Fala galera do canal, como que vocês estão, beleza? Então rapaziada, hoje eu vim aqui na casa do meu tio e dos meus primos, beleza? Que fica a alguns quilômetros da minha casa E eles que são o proprietário do pai da Pandora, beleza? Então, tamo aqui com o pai da Pandora também Já vou mostrar ele pra vocês Ele já tá bem velhinho, galera Ele já não enxerga de um olho Já tá ficando surdo também E só para a maioria do tempo deitada Então, eles moram na zona rural Eles moram num sítio, pode ver Que olha só, a maioria dos lugares aqui é só mato Então é um lugar muito show aí pros cães andarem Tem bastante mato, tem água Então é isso que um cachorro também precisa É muito difícil um cachorro aqui ficar doente com problema de saúde Por conta dele tá no seu habitat natural, beleza? Vamos mostrar ele ali um pouquinho E já vão deixando o like aí, beleza galera? Tamo junto, é nóis Fala zeada, esse aqui é o meio de locomoção que eles usam pra trabalhar Na roça e no sítio, beleza? E o Duque, pra quem não sabe O nome do pai da Pandora é Duque Ele tá aqui dentro, galera Se liga só Ele já tá bem velhinho Ele só enxerga de um olho Pode ver Um olho dele Já tá cego Ele enxerga só do olho Da direita, do esquerdo Já não enxerga O focinho já tá bem branco Olha só Bem velhinho Vamos tentar tirar ele daqui, galera Pra vocês verem ele em pé Como que é a postura dele, beleza? Pode ver que a Pandora Deu da pelagem igualzinha a dele Olha só É um cachorro muito grande Cabeça bem grandona também Olha a grossura do pescoço Um cachorro muito bonito É isso aí Vamos tentar tirar ele daqui Pra ver ele em pé O porte dele, beleza? Olha só Esse olho aqui dele já Ele não enxerga Só tem o olho da direita Beleza? Vamos tirar ele aqui Vem Duque 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 Vem Duque Vem Vem Duque Olha só, galera Que cachorro bonito Olha o tanto de mata aí Pra eles andar Tudo Pessoal Duque Vem Vem Duque Duque Vem 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 Duque Aqui ó Duque Aqui ó Ó Ó Ó Ó Pode ver, galera Que ele até Ainda tem interesse Em brincar Ó Doque Ó Ó Ó Ó Doque Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pode ver, galera Antes a gente jogava Pedra aqui dentro desse Dessa pocinha de água Que ele entrava Tudo pra pegar pedra Era show de bola Olha só Ele já tá bem velhinho, galera Maioria do tempo Ele para Deitado Esse aqui É todo O espaço Pra ele andar Beleza Olha só Que show Espaço Muito top Tem água Natural Aqui ó Pra eles tomar Muito show Vem Duque Vem 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 Duque Vem Vem Olha só, galera Ele ainda se interessa Pra brincar Mas A idade dele Já não tá Ajudando muito Tem uma outra dela Ainda que é minha E ela também vai É Ela brinca com pedra também Vai também Viu, galera Tem uma outra pastora alemã Aqui eles têm Três pastora alemã Nesse vídeo aqui Vamos mostrar O pai da Pandora Pra quem não conhece, né Na maioria das vezes Ninguém vai conhecer E mais uns vídeos aí Nós vamos mostrar Os outros dois pastora alemã Que eles têm aqui É Duque Vem Duque Vem Duque Vem Duque Vem Duque Duque Vem Vem Duque Vem Duque Vem Duque Vem Duque Vem Duque Ele só vai querer ficar dentro da água agora Vai querer só ficar dentro da água Olha só, galera Tudo água natural Vem direto da fonte aí pra eles Beleza Pode ver, olha Ele só tá pelo barulho da água Ele pensa que a pedra tá ali Pra pegar Mas não Duque Vem Duque Vem Duque Duque Ele já não escuta muito bem, galera Ele não tá escutando 100% Porque nós também Temos cavalo Ele vai e ganhou um coice É, ele ganhou um coice Galera Eles Aqui no sítio eles têm cavalo também E pastor alemão É Aquele cachorro O boiadeiro australiano São cachorros aí pra você trabalhar com eles Na lida do gado, né E o Duque, galera Ele trabalha bastante aí É Na ajuda com eles aqui no sítio Olha só, galera Ele vai começar a cavar agora Ele vai começar a cavar aqui pra pegar pedra, ó Olha só que legal Vai se sujar tudo de barro Mas isso aqui, galera Não tem coisa melhor Para um cão Ainda hoje tá calor, né É, hoje tá calor ainda Ó O que vocês estão achando aí, galera Do Duque? Esse aí é o pai da Pandora Será que são iguais ou não? Então, galera Esse aí foi o vídeo, galera Quem gostou deixa o like, beleza? Se inscrevam no nosso canal E fiquem até o próximo vídeo É nóis E aí Obrigado.